Marco Aurélio é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi um imperador romano de 161 a 180, depois de Cristo, e foi o último governante de uma linhagem posteriormente conhecida como os Cinco Bons Imperadores. Ele ocupava uma das posições mais elevadas de poder no mundo na época, e teria acesso à realização de todas as suas tentações e desejos, se assim desejasse. No entanto, ele dedicou sua vida à justiça e à equidade. Durante seu reinado, Aurélio encontrou tempo para escrever uma série de escritos autobiográficos, agora conhecidos como as Meditações, que se tornaram um dos textos mais importantes da filosofia estoica. Nas Meditações, Aurélio descreve orientações sobre como melhorar a si mesmo, concentrando-se principalmente em adotar uma perspectiva cósmica e analisar criticamente o julgamento de si mesmo e dos outros. Na qualidade de dirigente de um império robusto, que confrontou múltiplos conflitos ao longo de seu mandato, Aurélio empregou sua própria filosofia estoica como meio de se desvencilhar do tensionamento e das ansiedades, buscando ser o líder mais confiável e eficaz que pudesse ser. O estoicismo representa uma filosofia ancestral de renome inigualável que, para além de ser uma doutrina, constitui igualmente uma profunda e inspiradora abordagem para o pensamento e a existência. Os estoicos acreditavam firmemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que, para fazer a coisa certa, era necessário ter julgamento sólido e pensamento racional claro. Com isso em mente, neste vídeo, discutiremos como você pode desenvolver uma mente racional por meio de cinco lições importantes que podem ajudá-lo a pensar com mais clareza, com base nos ensinamentos de Marco Aurélio. Antes de continuarmos, verifique a sua inscrição no canal. É muito importante que você esteja inscrito. Ative o sino de notificações e não perca nenhum de nossos vídeos. Lição 1 Treine sua percepção Marcos Aurélio diz Escolha não se sentir prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi. Uma das maiores lições do estoicismo é assumir o controle de sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos, qualquer evento que vivenciamos, qualquer pessoa que conhecemos. Nós os avaliamos como bons, ruins, chatos, divertidos, bonitos, feios, etc. Isso é, sem que percebamos uma prática exaustiva e que pode afetar nossas vidas para pior. Por exemplo, julgar todas as interações em um dia particularmente difícil como terríveis torna o dia ainda mais negativo. Se você rotula uma festa como entediante, é assim que ela será lembrada na sua semana. Frequentemente, deixamos nossos julgamentos iniciais serem influenciados por nossas emoções, o que significa que eles provavelmente não são totalmente racionais. Além disso, nossa tendência a julgar cada momento de nossas vidas está relacionada a uma tendência a falar em metáforas e hipérboles que fazem as coisas parecerem piores. Por exemplo, se você for deixado por seu parceiro, você pode dizer que seu ex partiu seu coração. em vez do fato fundamental de que eles não sentem mais por você da mesma maneira. Essa maneira de falar, ou melhor, de pensar, molda como você se sente. Não é o evento real que faz você se sentir mal, mas sim a maneira inconsciente como você escolhe pensar sobre ele. Os estoicos, ao contrário, encorajam as pessoas a serem cuidadosas ao julgar tudo o que encontram e as coisas que fazem. Uma das maneiras de ser cuidadoso é desfazer seus julgamentos, o que essencialmente significa olhar além deles, para ser capaz de esquecê-los, para ser capaz de julgar algo por uma lente mais otimista e razoável. Você pode tentar reformular a festa entediante em sua mente como um evento onde você teve a chance de conhecer um novo lugar e algumas pessoas novas. Depois, você pode notar que não se identificou muito com ninguém, mas você não foi com a expectativa de negatividade. Portanto, praticar não julgar tudo com base no seu primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção da vida. Sempre que você pensar em algo de maneira opinativa, tente se perguntar se isso é racional no que baseei minha opinião. existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso. Marcos Aurélio enfatizou que os danos só podem existir se você os considerar prejudiciais. Isso significa que qualquer experiência difícil que você tenha parece mais difícil e pior quanto mais você a considera dessa maneira. Assim, você tem controle total sobre o quanto certas situações afetam você. Os estoicos também o incentivam a ver cada coisa ruim que acontece como uma oportunidade ou fonte de bem. Como exercício para treinar sua perspectiva de forma estoica, existe um desafio chamado virar o obstáculo de cabeça para baixo. Quando um novo colega de trabalho é um aprendiz lento e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir frustração. Esse colega de trabalho é um obstáculo para o que você está tentando alcançar. Eficácia, eficiência e lucro. No entanto, essa situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para você exercitar a paciência, tornar-se um melhor professor, aprender a integrar novas pessoas na empresa e lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis no futuro e devem ajudar a aumentar os lucros a longo prazo. Portanto, em vez de julgar tudo de maneira exagerada, reserve um tempo para olhar as coisas como elas são objetivamente e você pode descobrir que a vida é mais simples e clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e uma mais negativa. Quando você ajusta sua mentalidade de acordo, perceberá que nada o incomoda tanto quanto costumava. e passará pela vida de maneira muito mais tranquila. Lição 2 Aprenda a controlar suas emoções. Marco Aurélio nos aconselha a parar de deixar que nossas emoções anulem o que nossa mente nos diz. Parar de ser hipócrita, egocêntrico, irritável, agir com base na emoção muitas vezes é retratado como um contraste acentuado em relação à ação racional. E isso não é sem motivo. Nada nubla nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções. Portanto, se você deseja pensar com clareza o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. De acordo com Marco Aurélio, a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem, ao contrário do que muitas pessoas parecem pensar. No entanto, controlar suas emoções não significa suprimi-las. quando você sente raiva intensa devido a uma traição, não pode controlar essa raiva negando sua existência a si mesmo ou a outros ou fingindo que está tudo bem. Ela ainda estará lá, não importa o quão profundamente a empurre para dentro. Em vez disso, controlar emoções como a raiva, de acordo com os estoicos, é feito redirecionando essas emoções. Portanto, quando você estiver experimentando raiva, pergunte a si mesmo o que pode fazer com essa raiva. Gritar com quem o machucou pode parecer tentador, mas isso o ajudará a diminuir a dor ou melhorar sua situação? Isso ajudará a pessoa que o traiu a ser melhor? Em resumo, pense no que você está tentado a fazer e depois pergunte a si mesmo se isso é útil. Se não for, encontre maneiras de expressar suas emoções de maneira útil. Talvez você possa obter melhores resultados conversando calmamente com a pessoa que o machucou, explicando seus sentimentos e tentando ver o lado dela. Você também pode escrever em um diário, praticar exercícios físicos, se perder em um jogo de vídeo ou qualquer outra coisa que possa ajudá-lo a se livrar de sua raiva depois. Outro exemplo é a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente empurrá-los para baixo, mas pode redirecioná-los. Em vez de permitir que a ansiedade o paralise, use-a como um desafio para se desafiar a tomar ações que a fazem sentir e reconhecer sua existência. Suponha que você esteja com medo de pedir um aumento ao seu chefe. Muitas pessoas veem esse medo como uma razão para não fazer algo e permitem que ele as impeça. No entanto, em vez de ceder ao medo, você pode usá-lo como uma motivação positiva para desafiar a si mesmo e crescer como pessoa, para provar a si mesmo que é capaz, para dar o passo, não apesar do medo, mas em parte por causa dele. Quando você consegue redirecionar emoções fortes com facilidade, você é uma pessoa calma, não importa o que aconteça, e suas emoções nunca afetarão sua capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões inteligentes. Controlar suas emoções é a chave para uma mente mais calma. Lição 3 Exercite a dicotomia do controle Nas palavras de Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A dicotomia do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, o clima, problemas de trânsito ou o que as pessoas pensam de você estão fora do seu controle. Mas como você se veste, a que horas sai e o tipo de pessoas com as quais se relaciona estão sob seu controle. Portanto, sempre que você enfrentar uma situação que o faça sentir de uma certa maneira, pergunte a si mesmo o que posso controlar. Tudo o que você pode controlar é uma razão para agir. O que você não pode controlar deve ser aceito e abraçado sem deixar que o afete. Aprender a distinguir essas duas coisas e agir de acordo pode clarear sua mente instantaneamente. Uma parte muito importante da dicotomia do controle é o amor fati, que significa amar o destino. Quando você abraça a vida e todas as circunstâncias que ela lhe traz, sempre amará a vida, não importa o que. Você não pode escapar do destino ou decidir as circunstâncias que estão fora do seu controle, mas pode escolher amar sua vida, não importa o que. Por exemplo, se você for rejeitado para um emprego que desejava há anos, pode pensar que não há redenção em uma situação como essa. Você queria o emprego, tentou e falhou, e não pode possivelmente fingir amar o destino em uma situação assim. No entanto, isso é um equívoco. Em vez de ver o fato de você não ter alcançado sua ambição como puramente negativo, investigue o que levou ao resultado negativo e use-o para tomar uma atitude positiva. Se a razão de você não ter conseguido o emprego foi um erro seu, isso está sob seu controle. Você pode trabalhar nessas falhas e tentar novamente quando surgir uma oportunidade semelhante no futuro. Ou talvez a razão tenha sido um fator externo como o nepotismo ou um choque de personalidade com um membro da equipe de contratação. Isso nunca esteve sob seu controle, o que significa que a oportunidade nunca realmente existiu e não faz sentido ficar chateado com algo que nunca existiu. Uma parte da aceitação do destino é se afastar de um resultado fixo e de marcos externos de sucesso. Se você quer ser um escritor, por exemplo, e mede seu sucesso pela quantidade de vendas de seu livro, você permitirá que seu sucesso seja controlado pelo mercado de livros arbitrário da época. Mas se você escolher medir seu sucesso pela satisfação que tem com seu produto final ou pela quantidade de trabalho que investiu nele, você estará no controle de seu sucesso. Portanto, faça tudo o que estiver ao seu alcance para alcançar seus objetivos, mas nunca se esqueça de que pode não alcançá-los e aceite essa possibilidade antecipadamente. Se nos ocuparmos apenas com o que está em nosso controle e nos comprometermos a aceitar tudo o que não está exatamente como vem, sempre encontraremos calma, aconteça o que acontecer. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso e-book. Guia Estoicismo na Prática 10 Estratégias para Transformar Sua Vida Clique no link do primeiro comentário fixado para obtê-lo agora mesmo. Lição 4 Abraçar as virtudes Citando Marco Aurélio Mergulhe profundamente em si mesmo, pois uma fonte de bondade está pronta para jorrar se persistir em sua busca. Uma virtude pode ser vista como uma excelência de caráter ou, de maneira mais simples, comportamento moralmente correto. Esse comportamento não beneficia apenas você e as pessoas ao seu redor, mas também contribui para o bem maior. O estoicismo abraça a ideia de um universo interconectado, onde tudo e todos compartilham um vínculo. Consequentemente, o que serve ao bem maior eventualmente beneficia você também. Portanto, os estoicos acreditavam firmemente que aqueles mais em harmonia com a razão eram aqueles que se dedicavam ao bem-estar mais amplo. Em outras palavras, eles praticavam virtudes. Contrariamente, a ausência de conduta virtuosa é atribuída à ignorância de acordo com os estoicos. quando a vida o leva a circunstâncias imprevistas, as virtudes podem ser suas estrelas-guia, direcionando você pelo caminho certo e mantendo-o equilibrado. Isso é porque pessoas enriquecidas com virtudes frequentemente irradiam tranquilidade e compostura. Para incorporar qualidades virtuosas, você deve internalizar as quatro virtudes cardinais do estoicismo. Sabedoria, justiça, temperança e coragem. Na perspectiva estoica, a sabedoria é a capacidade de distinguir entre o bem, o mal, o neutro e tudo o que está entre eles. Ela implica transcender o domínio das emoções, permitindo que a razão governe o que é moralmente justo. Diante de um dilema, a sabedoria o capacita a analisar ambas as opções com uma mente clara. Em seguida, vem a justiça. A sabedoria é a base da justiça, envolvendo um compromisso com o que é correto e equitativo para você e para os outros. Os estoicos consideravam isso como um dever para consigo mesmo, com os outros seres humanos e com a sociedade como um todo. A coragem, a terceira virtude, permite a ação mesmo diante do medo pessoal. Ela o impulsiona a agir pelo bem maior ou a realizar tarefas apesar da incerteza sobre o resultado. A coragem não envolve a eliminação do medo, do desejo ou da ansiedade, mas sim a decisão consciente de prosseguir superando as barreiras emocionais. Por fim, a temperança, também conhecida como moderação, representa a manutenção de um caminho equilibrado entre os extremos. É sobre exercer autocontrole, restrição e disciplina. Marco Aurélio destacou a capacidade humana de autorregulação que nos diferencia dos animais. A temperança prioriza o bem-estar a longo prazo em detrimento da gratificação momentânea. Considere um exemplo cotidiano, um pacote de batatas fritas. Se você comer o pacote inteiro, pode experimentar prazer momentâneo, mas estará comprometendo sua saúde e até seu humor. Exercitar a temperança significa pausar após algumas mordidas e pensar racionalmente sobre a quantidade adequada a consumir antes de parar. A sabedoria é fundamental, permitindo o envolvimento com a quantidade certa antes de parar. O estoicismo categoriza coisas e ações em bens, males e indiferenças, buscando o bem, evitando o mal e abraçando as indiferenças de acordo com as preferências pessoais. Abandonar esses princípios significa, por exemplo, promover o mal, como roubar, desrespeitar, ser imprudente ou se abster do bem. Ações indiferentes, como dar um passeio, não cumprem esses princípios, a menos que sejam de acordo com o bem pessoal. Além de oferecer mais do que apenas melhoria pessoal, esses princípios promovem um estado de sereno equilíbrio, alinhando suas ações com virtudes e razão, cultivando assim uma mente tranquila. Lição 5 Adote uma perspectiva mais ampla. Na citação final de Marco Aurélio, ele ecoa de forma eloquente a sabedoria de Platão. Quando você quiser falar sobre pessoas, é melhor ter uma visão panorâmica e ver tudo de uma só vez. Adotar uma perspectiva ampla é um aspecto incrivelmente importante para alcançar a clareza mental. No Frenesi da Vida, muitas vezes nos encontramos enredados em meio a cada problema, cada desafio, sentindo que carrega o peso do mundo. Imagine-se fazendo parte de uma pequena multidão. Pode parecer que a cidade inteira está sufocando na congestão. No entanto, mudar seu ponto de vista apenas alguns passos pode revelar uma realidade totalmente diferente. Essa mudança de perspectiva revela o mundo além de sua experiência imediata. Frequentemente, as pessoas esquecem a verdade de que suas próprias experiências e perspectivas não são as únicas que merecem consideração, mesmo dentro de suas próprias vidas. Considere alguém que teve uma experiência desfavorável com cães. Pode ser desafiador para essa pessoa entender como cães podem ser companheiros queridos para outras pessoas, a menos que deliberadamente reconheça a possibilidade de experiências diversas. De tempos em tempos, é imperativo dar um passo atrás e se perguntar o que estou negligenciando ou falhando em compreender. Essa prática introspectiva oferece múltiplos benefícios. Por exemplo, imagine ter que escolher entre permanecer em seu emprego atual ou buscar uma posição recém-disponível em outro lugar. Essa decisão pode parecer assustadora, especialmente se você não tem certeza se alguma das opções o satisfará. No entanto, inúmeras oportunidades inexploradas podem estar esperando abaixo da superfície. Você já considerou explorar um campo completamente diferente ou empreender uma atividade secundária que complemente seu emprego atual? Talvez mergulhar em uma paixão para desviar o foco de tarefas que você considera menos atraentes? É completamente possível que inúmeras opções não exploradas na vida estejam escapando de sua consciência. Adotar uma perspectiva ampla em vez de se concentrar apenas em preocupações imediatas é valioso não apenas para determinar prioridades, mas também para moldar suas opiniões e julgamentos, permitindo uma avaliação completa de todos os aspectos de uma situação. Perguntar a si mesmo o que estou negligenciando ou falhando em compreender é uma prática crucial ao enfrentar uma decisão, adversidade, desafio ou mudança na vida. Você pode fazer isso no calor do momento ou mais tarde, talvez durante uma caminhada ao ar livre ou em uma sessão de reflexão por meio de um diário, uma atividade que Marco Aurélio particularmente apoiava. Essas perguntas o levarão a uma exploração mais profunda de seus pensamentos e ações. Também o ajudarão a considerar que, em momentos de calor emocional ou de estresse, o que parece uma ação insignificante pode ter implicações muito maiores quando examinadas sob uma perspectiva mais ampla. Quando você se afasta e considera o grande quadro, percebe como suas ações afetam o mundo ao seu redor, o que é vital para uma compreensão mais clara e um julgamento mais completo. e um aumento e um aumento Então, vamos ver